Uma vez teve um cara que veio aqui para ver o Humberto e ele mostrou uma tatuagem da cara do Humberto na perna. Cara, eu fiquei com medo, sabe? Imagina isso. Olha aqui o que eu fiz! Mas acho que até o caso não teve isso ainda, ninguém se apresenta. Já topei com várias tatuagens, para a sorte da pessoa, não do meu rosto, mas só das letras, frases e tal. E as frases são estranhíssimas, as escolhas. Tipo? Não, não vou dizer, porque eu não vou constranger. Mas eu acho muito estranho, a vontade de dizer por que te escolheram essa frase, querida? Se tivesse me consultado, eu te dava uma melhor. Podia ter te dado uma sugestão. E aquela vírgula, nem tinha ali, pronto, desapirando. É que cada um faz uma viagem, com a letra, enfim. Cada um sabe de si e da sua pele.